Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Drote, pra quem não me conhece, pra quem conhece também sou o Drote, beleza? Galera, eu tô com uma informação aqui muito importante pra você e pra nós né, pra mim também, pra todo mundo que usa aí a TapTap, todo mundo que joga sabe, conhece aí a TapTap né Essa anúncia aqui é oficial, eles que postaram lá na TapTap mesmo, se você quiser acompanhar vou deixar o link do anúncio aqui, da retificação que eles fizeram aqui embaixo pra você acessar, beleza? Aqui fala galera, o seguinte, caro desenvolvedores e jogadores, lamentamos informá-lo que a TapTap violou as leis e regulamentos da China em relação a publicação de jogos, fornecendo downloads de downloads offshore, não aprovados, agora recebeu um aviso de penalidade Pare as operações do jogo online por um mês, durante esse período todos os servidores de downloads de rede de jogos da TapTap serão suspensos Pedimos sinceramente desculpas pelo fato de que não operamos adequadamente e que os desenvolvedores e os jogadores se afetem Deve aprender lições e assumir responsabilidade de assegurar as futuras operações de saúde legais e conforme No futuro o TapTap trabalhará mais para fortalecer a construção da comunidade de jogos e descobrirá jogos mais destacados através do compartilhamento e intercâmbio entre editores E fala mais umas coisas aqui e tal, 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 muito bem, cumprimos e tal E finalmente estamos muito grátis a todos os jogadores que apoiam e cuidam de nós, como sempre Mantemos nossas redes no descobrimento, mas bons jogos e trabalhamos duro para comatar, né, para aclamar o fosso, o boss É a tradução do chinês em desenvolvedores e jogadores, beleza? Porque adoramos jogar Galera, então é isso, o que quer dizer? Aqui ela vai ficar, né, como já foi dito aqui em cima, vai ficar um mês com todos os downloads de jogos aí, né, de rede de jogos Suspenso É, isso aí é muito paia, galera, porque se sair algum tipo de jogo novo, atualização, alguma coisa que não está disponível aqui pra gente A TapTap vai estar fora, beleza? A TapTap não vai estar disponível pra fazer nenhum tipo de download Isso é uma penalidade grave, galera, porque é o seguinte, se acontecer novamente, pode ser que fique mais tempo Ou até mesmo consiga tirar por um tempo em determinado site do ar Então é muito paia isso aqui pra gente, pra todo mundo que joga e já baixou lá, eu já baixei várias coisas lá Muitos de vocês já baixaram lá e isso vai ser paia pra gente, entendeu? E vai ficar chato, né? Mas é isso, galera, é a informação que está aí pela TapTap Não sei que a partir de quando que começa, né? É a partir de, sei lá, de agora ou de já tá Vai ser muito, muito paia, velho, muito paia mesmo A galera toda comentando aqui Então essa informação vai ficar aí um mês com essa penalidade aí E a gente vai ter que esperar e aí depois voltar tudo ao normal, beleza? Se você usa TapTap sabe como é que é chato Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva pra mais notícias, tutoriais, dicas Comente aí embaixo sua dúvida, sua sugestão que a gente responde Tamo junto, dá o like nesse vídeo, é nóis, falou, fui!